Olá, meu nome é Ana, eu estudo na escola Andra Urani. Eu fiquei em segundo lugar na Liga de Leitores da Árvore de Livros, em março. O livro que eu mais gostei em março foi A Redoma de Vido, da Silvia Plante. O meu lugar preferido para ler é em casa, porque lá eu consigo me concentrar na leitura e consigo imaginar os locais onde as histórias estão se passando. O que eu mais gosto da Árvore de Livros é a possibilidade de ler em qualquer lugar. Você pode estar no parque, em casa, na escola e você pode ler no seu celular, ou no computador, ou em um tablet. A pessoa que mais me incentiva a ler é o professor Diego, porque ele sempre fala que a leitura é muito importante para estimular a nossa escrita, que quanto mais a gente lê, mais ela melhora, e para estimular também a nossa imaginação. Aplausos 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 E aí